Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar a todos e a todas que estão nos ouvindo. Nós gostaríamos aqui de, em primeiro lugar, observar que nós aprovamos uma lei há poucos dias, chamada Lei do Gás. Essa Lei do Gás, nós autorizamos e permitimos com muito mais facilidade a importação de gás no nosso país, apesar de que a produção de gás é praticamente reinjetada nos postos de petróleo, porque não tem escoamento e não tem consumo suficiente. Pois bem, nós não temos gasodutos que cheguem no interior do Brasil. Pois bem, qual é a notícia que nos dá essa semana o governo? Que o gás, o gás liqueférito de petróleo, será reajustado em 40%, 39%, para não ser mais exato. Ou seja, o governo aumentando violentamente o preço do gás, para que favoreça a importação. E nós vamos desperdiçar um produto nacional, um produto que nós temos, para vocês verem o equívoco que foi a aprovação da Lei do Gás. Ao invés de reduzir em 40%, nós estamos vendo um aumento de 40% do preço do gás. Isso vai impactar as indústrias e vai impactar todos aqueles que têm gás encanado em casa. Mas nós temos que observar também que outros projetos vêm aí, senhor presidente. Por exemplo, a questão da energia solar. Nós queremos regulamentar a energia solar em nosso país, mas garantindo uma tarifa correta, uma tarifa barata, não só para quem tem energia solar, mas para todos aqueles que também dependem da energia convencional. Então, nós precisamos fazer um projeto equilibrado. Estamos discutindo isso na Comissão de Minas e Energia. E, por último, eu não poderia deixar de encerrar essa fala sem falar da privatização da refinaria Landufo Alves, que é um verdadeiro absurdo. A Petrobras queria vender por 3 bilhões, estabeleceu esse preço e vendeu por 1 bilhão e 600. Nós exigimos que o Tribunal de Contas da União analise esse processo, porque é totalmente irregular, totalmente lesivo aos interesses do Brasil, lesivo ao patrimônio público nacional. A refinaria Landufo Alves foi a primeira refinaria brasileira responsável por 14% da produção de derivados em nosso país. Nós não podemos aceitar a privatização da Petrobras dessa forma. É dar de bandeja para as multinacionais.